Olá amigos tudo bem com vocês comigo tá tudo bem faz um tempinho que eu não conto uma história na verdade pois é sabe gente eu tô com uma saudade de ir numa festa mas por enquanto por causa da pandemia a gente não pode se encontrar na verdade não pode ter aglomeração mas você gosta de festa as festas de aniversário ou de casamento ou de formatura a que saudade eu também gosto mas por enquanto a gente tem que usar máscara muito cuidado vocês ainda lembram o que tem uma festa ah mas eu trouxe algumas coisas aqui vai fazer você lembrar hum numa festa boa tem que ter ó bolinho salgadinho maravilha refrigerante ou suco natural tem que ter também um bom doce e para alegrar a festa não pode faltar sabe o que música isso mesmo uma boa festa tem que ter música sabe o que também não pode faltar os convidados por uma boa festa na verdade os nossos familiares outros amigos 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 vizinhos e todo mundo que faz parte da nossa vida não é verdade aí sim a festa fica completa a bíblia nos conta que jesus foi convidado para um casamento isso mesmo era em canada galiléia está escrito em joão capítulo 2 verdade jesus foi convidado para um casamento e ele não foi sozinho foi jesus a mãe dele os discípulos e a festa estava muito muito animada isso mesmo amigos amigos vocês sabiam que nós podemos convidar jesus para as nossas festas nossas celebrações e também até para aquele dia que a gente não está muito bem está triste jesus também pode estar presente na nossa casa através da nossa oração contato com ele a bíblia nos conta que jesus participou dessa festa estavam todos muito felizes e bem animados até que em determinado tempo alguma coisa muito chata aconteceu isso mesmo o vinho que serviam na festa acabou e aí começaram os cuxiços de quem estava por perto sabendo o que estava acontecendo e naquela época era uma vergonha o vinho acabar então maria disse a jesus filho o vinho acabou jesus respondeu calmamente para sua mãe mãe ainda não é chegado a minha hora então maria olhou para os servente as pessoas que estavam servindo o vinho e disse fazei tudo o que ele vos disser então meus amigos naquele momento aconteceu o primeiro milagre que jesus operou no meio do povo no meio do povo jesus disse aos serventes as pessoas que estavam servindo o vinho enchei as talhas de água e quando as pessoas que serviam encheram as talhas de água olhem só olhem só o que aconteceu 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 um milagre isso mesmo não era mágica não foi um milagre que o senhor jesus operou naquele momento então jesus disse para os serventes leve até o chefe e diga para ele experimentar então os serventes levaram e o chefe experimentou e percebeu que aquele vinho estava mais muito mais maravilhoso do que o começo da festa aquele que tinha servido antes de tudo acabar então meus amigos aquele milagre foi tão maravilhoso a festa continuou e tudo ficou bem porque jesus estava no meio da festa hoje eu digo para você convide jesus para estar na sua festa na sua casa aí juntinho de você ele disse que estará conosco todos os dias os dias bons e os dias ruins ele sempre estará conosco e sempre vai fazer um milagre dentro de nós tchau tchau